Sorteio dos grupos da Sul-Americana será hoje. A Comebol sorteia nesta segunda-feira os grupos da Copa Sul-Americana 2023. O evento começa às 21h, de Brasília, em Luque, no Paraguai. Olá! Seja bem-vindo ao canal Notícias SPFC. Fortaleça o canal, deixando seu like, se inscrevendo e comentando. As 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro times. O primeiro colocado de cada grupo avançará para as oitavas de final. Quem ficar em segundo lugar precisará encarar os terceiros colocados dos grupos da Libertadores para conseguir uma vaga nas oitavas. As oitavas de final da Sul-Americana serão sorteadas entre os vencedores do primeiro mata-mata e os primeiros colocados, em duelos de ida e volta até a final, que será em jogo único, em Montevidéu, no Uruguai, marcada para o dia 28 de outubro. O chaveamento até a decisão já é definido neste sorteio. E você, torcedor tricolor, o que achou dessa notícia? Deixe o seu like, se inscreva e comente!